Dorival, apenas dois jogadores brasileiros com menos de 18 anos marcaram em três jogos seguidos pela Seleção Brasileira. Você tem ideia de quais são esses dois, não? Ele é? Neymar? Hendrik? Segundo. Interessante. Queria que você falasse sobre mais um... Eu imaginei que ele tivesse sido o terceiro. São dois. Hoje, ele é o segundo. Queria que você falasse dessa estrela, desse acontecimento, que a cada jogo, o que vem acontecendo com ele, por favor. Eu acho que um fator importante vai passando confiança ao atleta. Nós temos que ter calma, paciência, sem comparações nenhuma em relação a um nome ou outro. Eu acho que o Hendrik tem que se fazer por ele próprio. Ele tem que buscar o seu espaço, é isso que vem acontecendo, com calma. Vamos ter muito cuidado com esse garoto. Está acontecendo muita coisa na sua vida em tão pouco tempo. E o importante é que ele não perdeu a essência, está se mantendo como o Vi aí, iniciando no Palmeiras. E eu acho que isso daí é um fator importante, que chama a atenção e que, ao mesmo tempo, engrandece aquilo que ele vem realizando e as conquistas que já teve em tão pouco tempo de carreira. Dorival, aqui no fundo, Monique Daniello, TNT Esportes. Ainda falando um pouco sobre os jovens, é uma seleção com muitos garotos, mas garotos com experiência de Europa já e personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Savinho, que hoje ganhou oportunidade e fez um grande primeiro tempo. Mostrou muita personalidade e foi uma das principais opções ofensivas do Brasil enquanto esteve em campo. Queria que você avaliasse a participação dele nessa oportunidade que ele recebeu hoje. Obrigada. Primeiro, eu acho que realmente é uma seleção jovem, porém nós temos que imaginarmos que daqui a dois anos ainda, para que possamos atingir um melhor momento, se Deus quiser, melhorarmos a nossa condição dentro da fase classificatória para mais uma Copa do Mundo. E principalmente, buscamos aí, fazermos uma boa Copa América. Eu acho que aos poucos essa equipe possa ir amadurecendo, criando um pouco mais de corpo, dando oportunidade para que alguns jovens aí possam aparecer. E é isso que nós queremos, que exista muita lealdade nessas disputas por posições. Por isso que eu falei que, de uma somatória dessas duas partidas e por aquilo que nós estamos vendo em treinamento, é que nós decidiremos a equipe que iniciaremos a Copa América. Então, é uma disputinha aberta, todos aí buscando darem o seu melhor. E fico muito satisfeito de ter acompanhado esse momento do Savinho. nos chamou a atenção desde a primeira convocação, a postura que sempre teve. Vem também buscando um amadurecimento e um crescimento dentro da carreira. Isso é muito importante. Hoje fizemos um gol muito bem trabalhado, que foi... Aliás, foi trabalhado exaustivamente ao longo desses dez dias aí, com um movimento quase que completo, o Savinho entrando por dentro, e iam fazendo um movimento, aquele movimento sujo que nós sempre chamamos, dando condições da bola cair nos pés do Savinho, que entra, carrega, se projeta. E o André Azul usa o corredor muito bem. Foi uma jogada que todos nós pontuamos que poderia acontecer, e de repente, na insistência deles em acreditarem naquilo que está sendo proposto, tenha sido aí um fator importante, o que nos faz acreditar cada dia mais que o trabalho está num bom caminho. Dorival, boa noite aqui atrás, nas câmeras. Dêdice de Almeida, BTB Esportes. Você já falou e mencionou aí os pontos positivos de jogadores individualmente falando, e coletivamente também. Teve as suas apostas hoje, com algumas mudanças em relação àquele time considerado titular, em relação também aos outros jogos. E eu gostaria de saber de você o que dá para tirar aí de ponto positivo, mas também de aprendizado para os próximos jogos. Eu acho que o México... Nós tivemos alternâncias dentro da partida, é um fato. Isso daí é uma realidade. Uma equipe jovem que faz apenas... Tivemos aí, acredito eu, cinco, seis treinamentos completos, mas que se apresenta da forma como se apresentou, enfrentando um estádio e uma equipe muito bem postada. Um estádio praticamente todo ele tomado por uma torcida única. Talvez tivéssemos, tiveramos aí 10 a 15 mil brasileiros, que também fizeram a diferença a nosso favor. Mas, de um modo geral, enfrentamos situações bem delicadas dentro da partida, com algumas oscilações, o que é um fato natural, normal, acredito eu. Tivemos, talvez, tenhamos tido muito mais coisas positivas do que negativas. No momento em que estávamos com o jogo mais estabilizado e, de repente, acabamos sofrendo os dois gols, mesmo assim, tivemos a mesma força que nós tiveramos na partida anterior contra a Espanha, fomos buscar o terceiro gol. Eu acho que você... Nós temos, naturalmente, que pontuarmos tudo aquilo que tem acontecido, tanto positivo quanto negativamente. Mas, de um modo geral, ao final de 90 minutos, muito bem disputados. Um jogo com algumas alternâncias. Naturalmente, com momentos muito positivos, alguns momentos negativos. Eu, de um modo geral, estou muito mais satisfeito do que preocupado. Ainda que, independente do resultado que acontecesse, amanhã estaríamos em campo, já pensando em tudo aquilo que se passou ao longo de 90 minutos e buscando as correções possíveis para uma equipe que promete muito, se Deus quiser, até o momento final e objetivo final, que será chegarmos a uma Copa do Mundo. Dorival, aqui um pouco à sua esquerda, Pedro Iva e a SPN, você citou muitos pontos positivos da partida e fala que também não foram apenas pontos positivos. Me parece que, em algum momento, o México também teve o controle do jogo. Eu queria que você avaliasse quais foram esses pontos que não foram tão positivos e que fizeram o México ter esse controle. E também chamou a atenção que você trocou todos os homens de meio e de frente para a partida de hoje. Era algo já pensado previamente. Você já estava na cabeça de manter a linha de defesa durante 90 minutos ocorreu durante o jogo. Se você pudesse falar também sobre a saída de bola do Brasil, que me parece que foi o que aconteceu de mais frágil ali, acabou gerando oportunidade para o México em alguns momentos de desencaixe. Você falou de entrosamento. Se você pudesse comentar essa utilização do tipo, por favor. Primeiro, a nossa saída de bola. É natural que nós talvez tenhamos usado muito mais o goleiro do que dentro do necessário. Quando isso acontece, é óbvio. Primeiro, pelo bom posicionamento da equipe adversária. Segundo, nós não podemos nos esquecer. os campos um pouco mais reduzidos, muito mais próximos às marcações. Talvez, em razão disso, e principalmente, acredito, nós talvez tenhamos tido uma dificuldade maior. México, da mesma forma, se viu pressionado em muitos momentos, justamente porque existe um encurtamento de campo, uma aproximação muito mais rápida das marcações, e com isso, uma dificuldade grande. Mesmo assim, o primeiro gol, se nós avaliarmos muito bem, foi uma jogada toda ela criada, toda ela trabalhada. Segundo gol também, com trocas de passe, a aproximação, assim como foi o primeiro gol do México, um gol com um ataque à profundidade, o meia foi servido e fez muito bem o cruzamento. Então, assim, com tudo isso, eu acredito que tanto o México quanto o Brasil tenham tido momentos muito positivos, momentos negativos, dentro de uma partida que foi muito difícil, muito bem jogada, muito disputada. Uma equipe que não havia atuado ainda, e de repente nos proporciona um jogo até certo ponto, acredito eu, até o momento do primeiro gol da equipe mexicana, nós tínhamos um equilíbrio já da partida, nós estávamos com posse de bola, nós já estávamos mudando o sentido do jogo. Então, assim, de um modo geral, eu acredito que nós tenhamos tido muito mais coisas boas do que coisas ruins ao longo de 90 minutos. É natural que erros acontecem, dificuldades foram grandes, tanto de um lado quanto do outro, mas são passíveis de correção. O importante é que nós viemos uma equipe procurando fazer de uma maneira correta, jogando com personalidade, buscando a todo momento o gol adversário. Tivemos algumas dificuldades na nossa marcação-pressão, o que é um fato natural. É muito pouco tempo para cobrarmos um equilíbrio ou uma regularidade de 90 minutos para uma equipe que fez bem poucos trabalhos, buscando todos os comportamentos possíveis que acabem existindo em 90 minutos. Dorival, Életras Keane, Dual Sport. Você falou do movimento sujo do Ian no primeiro gol, e no segundo a gente viu o contrário. Me pareceu pelo menos uma saída de três com a bola do militão para o Ian por dentro, e era o Savinho que estava por fora. Era uma avaliação, ali naquele momento, a seleção já estava com uma outra formação, ainda que com os mesmos nomes em campo. É uma coisa que você busca, essa avaliação tática sem a necessidade de alterar nomes? É, porque se nós avaliarmos um primeiro momento, nós vamos ver que é uma equipe que tem um jogo posicional, mas é tudo que eu não quero. Eu quero que as posições, de repente, sejam preenchidas, porém, com uma alternância dentro dos movimentos que existam, tanto dos três homens do lado direito, quanto dos três do lado esquerdo, completando o homem centralizado, que também não dê essa condição aos dois zagueiros, ou seja, aquele homem de referência, que fique sempre posicionado à frente desses dois homens. Eu quero muita liberdade de movimento para que possamos chegar como nós chegamos, também com muitos homens, para as conclusões. Eu acho que isso aí aconteceu, tivemos alternância, estando de um lado contra o outro, atacamos espaço, buscamos jogadas bem conscientes daquilo que foram os treinamentos, e eu acho que isso daí, sim, foram pontos muito positivos e destacados da nossa equipe. Por isso que eu disse anteriormente, que no momento em que estávamos mais seguros na partida, tomamos os dois gols. É um alerta, e felizmente conseguimos aí, ao final dela, mais uma vez, com o Hendrik, um belo gol. Ok, vamos para o inglês, espanhol. Cambiamos agora para espanhol. Vamos. Como que é? Englês. Todos falam inglês? Todo fala inglês? Ok, vamos, vamos. Por favor, pode ir. Em inglês ou em espanhol? Eu não sei quem. Vamos só fazer três perguntas, ok? Yeah, great. Eu fico feliz de estar podendo participar de uma partida como essa, um público vibrante, emocionado pelo momento, defendendo as cores do meu país. Para mim é um passo muito importante, é a minha terceira participação com a Seleção Brasileira, muito cedo ainda, mas tentando fazer o nosso melhor, tanto eu quanto a minha comissão, e é uma satisfação poder estar exibindo o potencial de um grupo, de uma seleção, dentro de um país como os Estados Unidos, que brevemente se gerar um torneio importantíssimo do nosso continente, como também a próxima Copa do Mundo. para nós é uma satisfação e um prazer, e começamos a vivenciar o que provavelmente deva acontecer daqui a dois anos, onde com certeza teremos uma competição das mais disputadas e talvez uma das mais difíceis dos últimos tempos, pela evolução de todas as equipes que participarão. do Mundo. Translação. Eu estou feliz de estar aqui. É um bom, com um bom público. é um passo muito importante. nós fizemos um passo muito importante. É muito cedo para falar, mas nós estamos tentando o nosso melhor, e estamos muito satisfeitos e orgulhosos de mostrarmos a nossa equipe nos Estados Unidos, onde nós vamos celebrar um novo torneio, e é nosso prazer estar aqui nos Estados Unidos, e em dois anos, nós vamos ter uma grande competição. Ok, next one. Enrique Navarro, Viva Houston. Felicidades por a vitória. E dessa vitória sofrida que foi o dia de hoje, te surpreendeu a estratégia de México? Olha, já havíamos visto a seleção mexicana atuando. não nos surpreendeu. Esperávamos um jogo bem complicado, difícil e disputado como foi, mas fico satisfeito com aquilo que eu vi da seleção brasileira, uma seleção jovem, uma seleção montada há bem pouco tempo, mas que nos deu uma resposta muito positiva. Eu não estava surpreendida. Nós esperamos que o jogo seja um jogo difícil, mas nós estamos muito satisfeitos com os resultados do jogo. Ok, por favor. Durival, Alfredo, que é RGV Sports. Eu queria perguntar sobre Endrick, o talento que ele brinda ao plantel. Ele surpreende acerca de sua composição, sua atuação, e a forma que ele se comporta só 17 anos de idade. Eu acho que é prazeroso você poder estar observando um garoto como esse, vindo de um protagonismo muito interessante na última edição do Campeonato Brasileiro, defendendo seu clube, e nos dando uma resposta muito boa, muito positiva, em cima de uma expectativa grande criada. É natural que agora deixará o nosso país indo defender as cores do seu próximo clube, o Real Madrid, e espero eu que ele continue nessa crescente que vem mostrando ao longo desse último ano, o que pra ele será fundamental e pra todos nós da mesma forma. Espero que ele não perca essa essência que vem apresentando a todos nós, pra que esse processo se complete o quanto antes, e ele continue dando e gerando ótimos resultados, tanto ao seu clube, quanto à nossa seleção. É um prazer observar ele, e ele está defendendo o seu clube, ele está dando uma boa resposta, e ele vai deixar o Brasil para o Real Madrid, e espero que ele continue a crescer, e que ele não perde suas essências e continue a fazer bom trabalho. Boa noite, profe. Em base a o que mostrou Brasil, mais allá do resultado, que aspectos cree que precisa corregir a verde e amarela para o curso da Copa América? Eu acredito que é um processo, seja um processo, nós estamos ainda formatando uma equipe, nós hoje queríamos muito mais conhecer todos os atletas, o potencial de cada um, até porque em treinamentos, de repente, você tenha um limite daquilo que cada um possa demonstrar. e é uma satisfação você poder estar vendo aí todos os nomes de uma seleção, todos aqueles que estão reunidos com todos nós, cada um dando o seu recado, deixando e gerando uma ótima expectativa, até porque as vagas estão em aberto, existirá sempre uma disputa muito interessante, e eu espero que continuemos assim até o final da Copa América, se Deus quiser, lutando aí para que possamos chegar na melhor colocação possível. e aí Uau!